Hoje eu estou tendo um dia normal, no pão. E aqui estamos agora, tentando salvar o mundo. Nobby! 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 Sacha Baron Cohen está de volta para salvar Cohen, tenha um gol, se você acha que é difícil? Talvez apenas me escute. O mundo Seduca as antigas no vestido verde. Ela é bonita. Ela é bonita. E eu sou Brunclin? Eu sou Dr. Bob. Irmãos e espiões I'm the head of the biggest crime syndicate in the world. She runs FIFA. Nos cinemas